O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que prevê programação orçamentária mínima para o Ministério da Defesa. A PEC determina que serão destinados anualmente 2% ou mais do valor apurado do Produto Interno Bruto do ano anterior para ações e serviços relativos à Defesa Nacional. Assinada por outros 29 senadores, entre eles Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, a proposta fixa investimento mínimo no planejamento e execução de projetos estratégicos para a defesa nacional a fim de priorizar a indústria nacional e contribuir para consolidar a base industrial de defesa, conjunto de empresas nacionais, estatais ou privadas do setor. Segundo Hamilton Mourão, a aprovação da PEC vai mudar a situação atual da área. É um anseio antigo. Ao longo dos últimos 40 anos, os projetos estratégicos das nossas Forças Armadas sofrem descontinuação por carência dos recursos e pela falta de previsibilidade. Portanto, essa PEC é importantíssima para que, uma vez planejado, as Forças Armadas tenham condições de executar esse planejamento e, consequentemente, estarem mais do que nunca capacitadas a defender os interesses do nosso país e a segurança da nossa população. A proposta prevê uma regra de transição em que a União, partindo de 1,2%, chegará aos 2% mínimos, aumentando anualmente em pelo menos 0,1% o montante das despesas com a defesa nacional em relação ao valor apurado do PIB do ano anterior. Conforme dados apresentados na PEC, o segmento de defesa e segurança gera quase 3 milhões de empregos no Brasil com potencial para aumento significativo de vagas caso haja novos e maiores investimentos. Para os autores da proposta, o apoio à consolidação da base industrial de defesa é visto como fomento à industrialização, ao desenvolvimento científico e à geração de emprego e renda no país.